Música Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo Hoje o nosso convidado é o empresário Gilberto Sader Gilberto, a gente falou assim, nos blocos anteriores Muitas atrações que a gente tem aqui em Friburgo, né? A gente começou pela Praça do Suspiro Que tem um grande atrativo por conta do teleférico, né? E o seu entorno, assim, a gente está discutindo essa questão do terreno Que era da família Poxtala, que foi desapropriado A gente falou sobre essa questão da possibilidade de uma biblioteca Que é um projeto do vereador Pierre Professor Pierre Professor Pierre, não sei se vai passar Mas está todo mundo falando que ali vai ser um parque A prefeitura também fala que vai ser um parque E você também citou o caso, que eu não sabia, do turismo Em relação à Vargem Grande Por conta das estufas de flores de corte Porque realmente é muito bonito, né? Eu não sei como é que está a estrada lá Porque a última vez que eu fui, estava horrível Janaína, eu não estive lá Eu tenho informações dos guias Macario, Aldo, da Paula Enfim, todos eles da Associação dos Guias Ninguém falou da estrada Isso me leva a crer que eu esteja no mínimo razoável Pois é As estradas lá, Janaína Você tem duas grandes opções Uma é pela Muri Lumiar Você entrando ali pelo Estuqui Pela parte, vai toda aquela parte Tem asfalto até ali parte de Estuqui E um pouco antes de Vargem Alto E lá pelas Brownies também São espaços que estão crescendo Esse espaço então, desse ida para Vargem Alto Pelas Brownies Então é uma área que tem se desenvolvido E que as autoridades municipais Devam se preocupar Que é uma ligação, Gilberto Que você pode fazer desde o Amparo, certo? Lá por cima Via Nova Suíça Depois daquela área toda E a Vargem Alto Mas realmente Tem momentos de muita chuva Realmente tem dificuldade Mas é hora de se pensar Já que a gente tem uma usina de asfalto Pouco utilizada Que pudessem nós mesmos Da Prefeitura Utilizar e asfaltar esse espaço Para que o escoamento Friburgo é o segundo maior produtor Segundo os dados estatísticos Só a Olambra É que tem Uma venda maior De produção de flores de corte De produção de flores E Jair não é da agora não Nós já tínhamos em uma outra época A produção de rosas em Conselheiro No Cônigo Em diversos espaços nossos Agora Gilberto Como é que você Tudo isso falta Toda vez que a gente fala Essa questão de turismo Eu por exemplo Eu fiz um programa agora também Que ele vai ao ar no mês de maio Sobre a questão do montanhismo E você tem ali um turismo De observadores de pássaros também Que se você pegar Esses campos de altitude Como eles falam assim Ou seja, você pegar Partes mais altas de Friburgo Você tem muitos turistas Inclusive internacionais Que vêm aqui só para Fazer observação de pássaros Mas tudo É o que sempre falam Falta um elo Dentro dessa cadeia do turismo E aí a gente tem que olhar Nesse caso Para o secretário de turismo Pedir a ele Que supra Esse problema Dessa estrutura Como é que você está vendo Assim a atuação Do atual Secretário de turismo Janaína, eu não tenho Acompanhado bem O que ele está fazendo Não Eu sei que ele esteve Duas vezes na Out Turismo Lá no Rio de Janeiro E eventos da Out Que interessam muito em Friburgo Porque a maior parte dos ônibus Que estão vindo a Friburgo E saem da Out Mas fora isso Eu não tenho acompanhado muito Mas vou pegar um gancho na Out Eu sou muito amigo Das pessoas que fazem O enfrentamento da Out São as duas pessoas Mais importantes Do setor de enfrentamento da Out Que é a Ilma Vieira E o Jasão de Mello Esses dois são apaixonadíssimos Por Friburgo Então é um grande gancho Que nós temos lá E um grande ganho E eles reclamam sempre Da mesma coisa Há mais de 30 anos O Friburgo tem que aprender A fechar um evento Com 3 ou 4 meses De antecedência Passar para nós Para que nós possamos Enviar os nossos operadores De turismo Que são os guias Que fazem o enfrentamento com ele Para que eles tenham O tempo hábito de passar Para a plantela dele E fechar o grupo Friburgo hoje Ele fecha um evento Que vai começar a acontecer Daqui uma semana Ou duas semanas Aí nós não temos Tempo de fazer essa Fazer essa comunicação E realmente eles têm Total razão nisso Isso todo mundo já sabe E a gente Continua esbarrando Nisso tudo Talvez a dificuldade De pessoal montar o evento Já consegue recurso Em cima da hora Fica tudo assim Meio atropelado Mas é uma equação Que as pessoas Que montam o evento De Friburgo Tem que equacionar E Gilberto Uma coisa que eu acho Que é muito Subaproveitada Aqui em Friburgo É a escola técnica Cheio de estagiários Podiam estar sendo Aproveitados Porque a gente sabe Que é um curso técnico Eles têm estágio Eles têm que dar Horas de estágio Podiam estar A prefeitura Poderia procurar Fazer uma parceria Com esses alunos Do Cefete De turismo E aproveitá-los Para dar informação Poderia Mas nós temos Hoje em Friburgo Janaína Uma associação De guias de turismo Deve ter hoje Mais de 25 Talvez 30 guias Ah já tem associação Isso eu não sabia Pois é Só que ficava Em cima de 4 ou 5 guias Só que Eu vou tentar Lembrar aqui Aldo O Aldo O Macario A Paula Tem o Cristiano Bittencourt Também que é da Impíria Pois é Mas ficava muito Exito um grupinho pequeno Porque a demanda De ônibus era muito pequena Como a demanda Agora começa a aumentar Eles também estão Começando a aparecer Então eu acho Que eles precisam Ter um apoio sim Do secretário de turismo Maior Mas eles mesmos Estão se organizando Com relação a eles Isso é muito importante Ter esses guias Sim Já há dias Eu encontrei um grupo No Caltri Clube Certo E parei até Para ver O que eles Faziam E o rapaz Com um desemparácio Enorme Você lembra o nome dele? Não me lembro Eu passei Vi o grupo de turismo Um ônibus de turismo Tinha parado próximo ao carro Entraram E o rapaz Contando a história Do Barão Contando como Deve ter sido o Cristiano Deve ter sido o Cristiano Bittencourt Com certeza Ele Desembaraçado Falou Eu ia até Entrar Para dar O apoio Também De repente Falei Não vou ficar quieto Aqui Mas Isso é importante Você ter esses guias E um detalhe Não vou voltar As flores Rapidinho Quem fez esse Ligue com as flores Foi um guia de turismo É isso É legal Aquilo não existia Hoje está fazendo parte De Friburgo Foi bom saber Que tem associação Você podia até fazer uma matéria Com eles depois Em relação a isso Não Mas olha aqui Ninguém melhor Do que o atual prefeito E a esposa A Cristina E o Renato De darem apoio Ao turismo De Friburgo De tal maneira Que a gente Possa desenvolver Não se pode Colocar qualquer pessoa À frente De uma secretaria De turismo Que não conheça Friburgo Que não tenha Facilidade Para contatos Com a cidade Porque a cidade É eminentemente Turística Sim Você falou Desses guias Um trabalho Que eu conheço É o do Cristiano Bittencourt Ele fundou A empresa dele Um rapaz novo Conta própria Já é um guia Credenciado Ele fez a empíria Então ele faz O seguinte trajeto O sítio do Manual do Queijo Você conhece? Conheço Muito bonito o sítio As pessoas podem Você conhece, né, Júlio? Pode ir lá Levar sua Só não pode levar bebida Janelas da Andorinha Daquela região Ele faz E ele faz também A Fazenda da Laje Que as pessoas Andam a cavalo Agora vai ter a Capela De São Jorge Lá nessa região Foi um terreno Para a construção De uma capela Para São Jorge Então ele fez Esses dois roteiros São roteiros Que ele conta A história de Friburgo No caso da Ele também tem Eu gosto do Cristiano Que ele tem Esse viés histórico Então ele conta Toda a história De Friburgo Mas ele faz Esse roteiro Fazenda da Laje Com passeios a cavalo E faz O sítio do Manual do Queijo Ele só fechou Nesses dois Então ele está Sempre colocando fotos No Instagram Mostrando os passeios Eu não sei Exatamente Qual é o público dele Mas Eu não sei Se é de Friburgo Não é esse público Porque muita gente Não conhece o público Porque até tem dificuldade Para o ônibus grande De ficar lá Eu acho que até Que não chega Mas é claro Que as aturistas Você tem que ter Todos os viés Que você queira Seja Tomar banho de cachoeira Seja visitar os cavalos Andar a cavalo Enfim Você tem que ter Toda essa gama De opções O Gilberto Mas você Já foi nomeado Secretário de Turismo Honorário da cidade A DOC A DOC Porque Na realidade A sua liderança Em todos os setores Que você sempre atuou A sua localização Ali no suspiro Você já fica nomeado Pela população Como nosso secretário de turismo A gente vai cobrar de você O que não tiver funcionando Você trate De cuidar Ô Luca Eu sou simplesmente Amante de Friburgo Simplesmente isso Aliás eu criei Eu criei uma página Na Facebook Chamada Amante de Nova Friburgo Comecei de brincadeira Com uma colega minha Que ela mora lá Na região de Três Picos Poxando fotos e tal E essa brincadeira Começou a ganhar corpo Hoje eu tenho 18 mil seguidores Porra Então Mas eu só posto Quando é bonito Porque eu botei O grupo fechado Lá atrás Alguém começou a falar um monte De bobagem lá E eu fui Traver o grupo Então é filtrado Aquilo que entra No meu grupo hoje Se começar a falar mal Simplesmente eu deleto E vou lá E ainda bloqueio O camarada É cria o grupo Para falar mal Para falar mal Aquelas paisagens Os Três Picos Aquelas coisas todas Tem gente que olha Mas isso é em Friburgo Pois é Não conhece Eu descobri um hotel Agora há pouco tempo Seis ou oito meses no máximo Também naquela região De iluminar Vai lá dentro Que acho que quase ninguém conhece Chama-se Reneses Regênesis Você conhece? Não Não conhece Regênesis Vai depois lá Na internet procura É de cair o queixo É coisa de primeiríssimo mundo E a natureza de Friburgo Ajuda Não é Gilberto É Gilberto Nós estamos chegando Ao final do programa Te agradeço muito Aqui a participação Foi muito bom A gente ter levantado Essas discussões Que a gente brincou aqui Mas você realmente É uma pessoa Que tem trânsito Entre essas instituições E também conhece Muitas pessoas E tal E você está sempre Botando Como é que falava Antigamente Dando a sua opinião Sempre Esqueci Eu queria falar Uma expressão antiga Mas esqueci Mas então é isso Você está sempre assim Contribuindo De maneira Importante Para o turismo Da cidade Com certeza Imagina De novo É porque eu gosto Da cidade Nasci aqui Me criei aqui Tive a felicidade De conhecer pessoas Interessantes De influência Que pudesse De alguma maneira Trazer em benefício A cidade É apenas isso Tá certo Muito obrigado E agradeço Muito a todos Os assinantes Da RCA E que prestigiam As TVs locais De Nova Friburgo E até a próxima A velha Nova Friburgo A liga Nova Friburgo